Vou colocar um outro Guilty Hero Banner aqui, porque eu posso. Aqui vai ter duas Squared Marked Orders, se vocês olharem aqui no mapa, essa daqui e essa daqui. Essa primeira aqui, Squad Attack, que é um X, vai para o segundo slot, então todo mundo que está na segunda parte aí vai para esse aqui. Então eu vou colocar em cima do Champion, se o Champion spawnar aqui eu coloco em cima do Champion. A primeira, se spawnar aqui, o primeiro grupo vem para cá. Então o primeiro grupo sempre segue essa seta para baixo, o segundo grupo é para sempre seguir essa seta sempre o X, é isso aí. Aí é o seguinte, não precisa atacar os outros mobs, porque os outros mobs vão morrer naturalmente, só ataca os que tem os dois X na cabeça para eles deixarem o boss vulnerável, o Champion. Em seguida que os dois morrerem, você vai para cima do Champion. A pessoa que está com o Epidemic, que é o Blastoise, é só esperar os caras aplicarem Condition, você também aplicar Condition no boss. E na hora que os inimigos chegarem perto, você usa o Epidemic. O Epidemic tem um cooldown ridiculamente baixo. Então assim, de 3 em 3 segundos, praticamente, você consegue aplicar Condition nos outros mobs. Então assim, se você fizer isso aí corretamente, a gente praticamente derrete os outros mobs. Fala aí, Mr. Winnick. Aí é só isso aí. Eu já não lembro mais do... A segunda é o X, né, e a primeira é a seta. Vamos lá, vou esperar o cara aqui falar tudo de novo. E eu vou ficar esperando aqui, com o mapa aberto para eu poder marcar. Eu provavelmente vou ter um delay porque eu vou estar marcando as coisas no mapa. Então na hora que eu marcar, vocês já vão para cima já, não precisa me esperar não. Ah, sim, e uma coisa, quem não viu, mudaram as PTs, a ordem das PTs, né. Eu já ia sem olhar, ia seguir a errada. Agora eu estou na segunda. Ah, eu acho que é porque... E o pessoal não mudou também, né. Entrou e saiu da instância, né. É, eu acho que é porque deslogou do jogo. Isso. Então aí... Ele dá prioridade para quem loga... É, ele dá prioridade para quem loga primeiro. Aham. Beleza. Tá. Então a primeira é lá pra puta que pariu. Parece que o Grifo está morrendo para poder carregar o peso dos... Ah, é aqui embaixo. Uma coisa bastante importante também, se vocês tiverem as montarias, é usar o precast das montarias. Porque as montarias, elas têm bônus para... Para os personagens. Por exemplo, o Jackal. O Jackal, ele tem um bônus que dá barrier. Então você já entra na batalha com bastante barrier. Então se você for atacar os inimigos já com... Já com a sua montaria, ajuda bastante. E aí... E aí... Estes bichos se movem demais 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 Uma dica também que pode ajudar É você ficar estacado em cima de um dos De um dos champions aqui Porque provavelmente o outro vai pra cima dele também Então se você ficar estacado em cima É lógico que não é pra ficar em cima de Não é pra ficar em cima de AoE né Mas tentar ficar estacado o máximo possível Em cima de um champion Os caras me interrompem quando eu estou usando epidêmica Aí não dá não É lógico que não é pra ficar em cima de E aí E aí Maravilha 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 O que é um Caraca, se fia, né? Tá foda. Eu achei que era a Forged, mas agora que eu vi que é do... Não faz sentido, né? Tá em VAB. Caraca. Caraca. Se as minhas skills de cooldown saem de cooldown, dá tempo. Caraca. Um, dois, três, acabou. Foi. Beleza. Vamos ver o próximo agora. Eu vou jogar vocês que estão aí em cima, lá pra cima. Que tiver a coisa lá em cima, porque vocês estão mais perto. A gente que tá aqui embaixo vem pra cá. Eu tô em batalha. O problema de ser necromancer é isso. A mesma coisa do Ranger. Se o seu patch ou suas invocação for lá pra cima do bicho, você entra em batalha. Eu acho que você não consegue usar uma montaria. É. Isso aqui. É foda, né? Porque isso aqui é um tempo desgramado que você perde. É, mas... Se... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti Eu vou fazer isso. Sessenta e seis por cento. Essa aqui foi mais rápida. Sessenta e seis por cento. 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 E não se bagulho tudo em cooldown. Você está chegando! Aqui vem o clube! Vamos ver agora, 1 minuto e 25? Não precisa não. Beleza. A gente está demorando muito para matar esse ultimo que ele está spawnando o outro. Spawn um mais do carinho que é essa ai. Nilson. A gente ainda tem 6 aqui. 1 minuto para matar o boss. Se ele não me interromper no Zafir, eu consigo aplicar bastante Condition aqui. Porque basicamente é o seguinte, vocês estão aplicando dano nele e eu estou matando os adds. Está replicando isso em todos os... Eu estou replicando o seu dano nos outros adds. Vocês estão com uma mais para um scaling um pouco assim. É. Mas vê quem é, aproveita agora para ver quem é. Quem é que está aqui junto com a gente? É a segunda linha aqui ó. É o NITV. O NITV, vai lá para perto dos caras lá. Peguei um cara verde e brilhoso. É. 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 Aí, já spawnou. Eu estou em batalha de novo. Maravilha. Maravilha. Se ele não se consegue... Pode ir na frente cara. O importante é entrar em batalha logo. Eu vou... Eu vou com... Com Jekyll também. Que aí é... Começar a batalha com o Barry é a melhor coisa que a gente faz. Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar deixar a minha skill 2 Só pra Só pra suprir essa parada De fear, porque Se você tiver perto De mim quando você tiver Com fear, é só falar Que eu uso a skill F2 aqui Que ela limpa a sua Limpa a sua condição Mas aí você tem que estar basicamente Colado em mim Descrescendo Aqui, energizando Não há uma maneira de atravessar Então, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 E... 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 E'... O que você tá indo de volta aqui? Peguei meu grifo aqui. Como é que tá o outro lá? Tá conseguindo aí? O nosso tá acabando quase. Só voltando aqui. A minha... Meu pai do céu. Continua aí. Olha onde o bicho foi. Tá tudo em condão. Ah meu pai. Caraca, na hora que eu uso o Plaguelands o cara some. O cara vai e teleporta lá pra puta que pariu. Isso é sacana. O meu Plaguelands é... Plaguelands é o meu DPS. Que morreu. Ah, eu morri. Corre pra aqui. Vamo ajudar os outros. Matou, matou? Ignora, ignora, ignora. Vamo ajudar os outros, cara. Bora. Lerdo pra cacete, necro. Vamo... Não dá pra montar que tá em modo de batalha. Ó, nós chegando com o Barry aí. Ah, moleque. Só matar todo mundo. Tomei outro lá, eu não acredito. É o bonde da foto. Ó aí. Ah, moleque. Conseguimos. Ó aí, ó. FAM. Ó aí, ó. Ó aí, ó. Ó aí, ó. Obrigado.